Comprei lá, impressora, transformador também, aí o mulher falou assim, só tem o da loja mesmo ali, o exemplar, não tem no estoque, não tem nada, pela loja é sete dias, sete dias de garantia, beleza, vamos comprar então né, a gente só abriu e colocou aqui, mais nada, eu acho que não está quebrado, é a mesma coisa, já veio lá, tipo, o que está no estoque também vai ter o mesmo risco de passar por algum problema aí de transporte e essas coisas, a única coisa é que só pegaram e deixaram ali né, mais nada, o problema não é esse, o problema é que, na hora que eu fui pagar, a gente está com um pouco de pressa né, porque primeiro que eu não estava muito a fim de comprar o bagulho, mas é necessário comprar né, porque senão não tem como imprimir os negócios lá, importante, aí agora para variar, estou fazendo uma barulheira, tem carro passando, não dá para ouvir nada, é um caminhão, olha, aí beleza, era só pagar lá, passar o cartão já era, não, o pessoal vem em cima na hora do pagamento, talvez você não quer fazer um tal negócio, que não sei o que, meu Deus do céu, tinha um galho de uma árvore aqui, senhor, precisa que quebrou, ah, quebrou carro, meu Deus do céu velho, aí o que acontece, o pessoal fica insistindo mano, eu falei assim, oferecer é uma coisa, agora insistir é outra, eu falei assim, não, obrigado, acho que para mim não é muito interessante isso não, a gente tenta ser o mais educado possível, e a pessoa insiste, não, só olha aqui, você não quer mesmo? Não, não quero não, eu só quero pagar logo, aí eu fico olhando no celular, olhando o relógio, a pessoa sabe, desde o início que eu entrei, já estava com pressa mano, aí eu fico assim, então, é que eu estou com um pouco de pressa sabe, eu falei assim, não, mas eu vou fazer uma simulação assim aqui, aí a pessoa que estava falando isso, nessa explicação toda que ela estava falando sobre esse negócio aí, ela ficou com dúvida, ou seja, ela foi tirar uma dúvida que eu nem perguntei para ela, para uma outra pessoa, que veio lá, também não sabia, e aí, e elas ficaram tipo, querendo descobrir, é solucionar essa dúvida, que não era nem coisa minha, era sobre esse negócio que ela queria oferecer para mim, que eu nem queria de primeira mão, e estava insistindo, aí a outra que estava no caixa ali, a terceira, ela ficou olhando aquilo, ela ficou com uma cara do tipo, está vendo que ele não quer, eu só quero passar logo, porque ele já está ficando bravo, e as duas lá, eu falei, passa logo esse negócio aí, esse negócio aí, porque eu já estou com o dinheiro apertado, eu já estava no ponto de dizer assim, olha, é que eu estou com o dinheiro apertado, estou contando as moedas aqui, rapaz, eu estou pagando esse negócio, não é porque eu quero comprar, é porque é necessário, porque se eu não comprar, vai dar ruim, porque eu preciso emitir umas coisas em papel, já estava no ponto assim, meu senhor, como que pode? Não, e para variar, parece que é uma pessoa que estava ali, aparentemente começou ali, mas enfim, eu não quero nem saber dessa história mais não, pelo amor de Deus, tudo errado, porque para que insistir tanto assim, né? Por isso que eu falo, insistência é uma coisa tão irritante nas pessoas, Jesus, Maria, José, Cristo, vou desligar, até o próximo vídeo aí. Tchau, 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 tchau.